Real Madrid ainda tem planos para contratar Mbappé nessa janela, Sérgio Ramos fica a detalhes de reforçar o Besiktas e Anderson Talisca deve deixar o Alnasser. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa terça do Mercado da Bola. Se você tem mais de 18 anos, te convido a conhecer a casa de apostas Bet365. A Bet365 tem muita credibilidade e é o lugar certo para você que é unir a diversão às apostas. E ainda por cima, acompanhar os jogos ao vivo com muita qualidade. A Bet365 oferece para você o Pix e todos os outros métodos convencionais para facilitar o seu depósito e o seu saque. A Bet365 proporciona também acesso aos principais campeonatos do mundo com uma diversidade muito grande de mercados e odds bem competitivas. Para se cadastrar agora na Bet365, clique aqui no primeiro link da descrição ou então no comentário fixado. e use o promo code VINI365 para você ter acesso a um bônus de boas-vindas. Novos usuários podem ganhar até R$200 como bônus de boas-vindas na Bet365. Para isso, basta você apostar pelo menos R$30 que aí você vai ganhar 100% do valor como bônus pelo seu novo cadastro. Lembrando, caso você tenha alguma dúvida ou precise de alguma ajuda, acesse o chat Bet365 que funciona 24 horas por dia em todos os dias da semana. E claro, a Bet365 é destinada apenas para maiores de 18 anos e não tem nada de renda extra. É uma atividade apenas para entretenimento. Então, em momento algum, coloque na plataforma algum dinheiro que pode vir a te comprometer. Pode te colocar em risco. Sempre jogue na Bet365 apenas para se divertir. A edição dessa terça do Mercado da Bola começa como de costume pelo futebol brasileiro e vamos começar pelo time do Santos, que conseguiu uma vitória importante agora no final de semana contra o Grêmio e anunciou agora o seu mais novo reforço. Quem chega agora ao time da Vila Belmiro é o lateral-direito Júnior Caissara, de 34 anos. Ele estava livre no mercado desde que deixou o Basak Serhir da Turquia, onde na temporada passada havia disputado 22 jogos e dado uma assistência. Então, já é oficial e Júnior Caissara é o novo jogador do Santos. Firmou o contrato até o final da temporada. Agora vamos para o Paraná, onde por lá segue o assédio em cima do goleiro Bento, do Atlético Paranaense. Inclusive, o arqueiro de 24 anos esteve presente agora na última convocação de Fernando Diniz para a seleção brasileira, o que fez com que o seu nome ficasse ainda mais em alta. Segundo informação do UOL, após Inter de Milão e Benfica manifestarem desejo em contratar Bento, agora foi a vez do Barcelona entrar na briga pelo jogador. Lembrando que tanto a Inter quanto o Benfica não tiveram sucesso ao buscar a contratação do Bento. O Barcelona agora monitora a sua situação, porque é aquilo também. O Atlético Paranaense é um time extremamente difícil de se negociar. Bento tem contrato com o Furacão ainda até 2026. Na atual temporada tem ótimos números. São 48 partidas até o momento, com 20 jogos, sem sofrer nenhum gol. Ele, junto com o Lucas Perre do Botafogo, provavelmente é hoje o goleiro em melhor fase no futebol brasileiro. Agora vamos para o Rio de Janeiro, onde por lá no Fluminense, segue o interesse do Liverpool em contratar o volante André, de 22 anos. Na semana passada, o Liverpool conseguiu confirmar a contratação do volante japonês Endo, após ter perdido Moisés Caicedo e Romeu Lávia para o Chelsea. Agora, segundo a informação do GE, é de que o Liverpool não se contentou apenas com a contratação do Endo, e segue agora interessado em contratar o André, que é um volante que tem boa saída para o jogo, bom poder de marcação, tem um perfil que o Liverpool gostaria de ter no time agora para essa próxima temporada. Então, eles estão de olho no André e sinalizaram com uma proposta de 30 milhões de euros. Porém, o Fluminense segue com a sua decisão de que não quer negociar o André ainda em 2023. André, que tem contrato com o Tricolor das Laranjeiras ainda até 2026, e na atual temporada disputou 40 jogos. Ainda mais que o Liverpool passou por uma grande reformulação no seu meu campo, Saiu Milner, Nabi Keita, Fabinho, enfim. Enfim, Henderson, eu acho que a chegada do André poderia somar bastante, porque ele traria mais opções para o setor. Porque não dá para você querer jogar a temporada inteira com o Endo, McAllister, Soboslay e o Gakipo jogando por ali também. Tem que ter mais peças, é algo que é natural. Até porque ao longo da temporada vão rolar lesões, vão rolar suspensões, então o Liverpool faz certo em mirar um jogador da qualidade do André. Agora vamos para o futebol internacional, indo para a Arábia Saudita. Por lá tem brasileiro, que pode em breve deixar o Alnasser. Claro que estou falando do meia brasileiro Anderson Talisca, de 29 anos, que para quem não se lembra, já era o grande jogador do Alnasser antes das chegadas desses jogadores estrelados do futebol europeu. Porém agora as coisas mudaram, e as chegadas desses jogadores vai interferir diretamente no futuro do Talisca. Hoje, na Liga dos Campeões da Ásia, cada time participante só pode inscrever no máximo 5 jogadores estrangeiros. E o Talisca nesse momento está fora dos planos do Alnasser para ser inscrito na Champions League Asiática. Eles querem inscrever Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Fofaná, Marcelo Brasovic e Alex Telles, ficando sem vaga para o Talisca. Então, por ele estar fora dos planos para a principal competição da temporada, há tendência de que o Alnasser procure agora por um novo clube para ele. Talisca que tem contrato com o Alnasser até 2026, e na atual temporada vem com 7 jogos, um gol marcado e duas assistências. Imaginem na cabeça do Talisca, e até ontem era o grande destaque do time, e agora de uma hora para outra está sendo praticamente colocado para fora. Que situação, hein? Falando em futebol da Arábia Saudita, vamos agora para o Awali, um dos times que melhor se reforçou nessa janela de transferências. Contrataram Roberto Firmino, Riad Mahrez, Alain Samaximã, e agora estão querendo reforçar ainda mais o seu meio campo. Após a chegada de Frank Kessier, que estava no Barcelona, agora o Awali mira a contratação de Rodrigo Depou. Meio campo argentino de 29 anos, campeão da Copa com a Argentina, que hoje está no Atlético de Madrid da Espanha. Segundo informação do jornalista Fabrício Romano, o Awali já apresentou uma proposta oficial ao Atlético de Madrid, no valor de 32 milhões de euros, para poder fechar com o Depou. E já enviaram também uma proposta oficial para o staff do jogador, para que eles possam ver quanto que o Awali está disposto a pagar em salários. Há tendência de que nas próximas horas a negociação caminhe para um desfecho positivo, porque é muita grana, ainda mais para um jogador que está agora com 29 anos. Depou tem contrato com o Atlético até 2026, e na atual temporada já tem duas partidas disputadas. Agora vamos ao futebol europeu e vamos começar pela Turquia, onde por lá tem nome multicampeão pelo Real Madrid, que pode jogar no Besiktas. Claro que estou falando do zagueiro espanhol Sérgio Ramos, de 37 anos, que nesse momento está livre no mercado, desde que chegou ao fim do seu contrato com o Paris Saint-Germain. Segura informação do jornalista Santi Aona, nesse momento o Sérgio Ramos está muito perto de reforçar o Besiktas. Dois times turcos, na verdade, vinham tentando contratar o Sérgio Ramos, o Galatasaray e o Besiktas. E agora o Santi Aona informa de que o Besiktas venceu a concorrência do Galatasaray e está mesmo a detalhes de fechar com o campeão do mundo pela Espanha e multicampeão da Champions League. O Sérgio Ramos aguarda agora uma última proposta do Besiktas para poder de fato selar o acordo. Sérgio Ramos que na última temporada teve bons números pelo PSG. Ele conseguiu superar as lesões e ficar bastante tempo em campo. Foram 45 jogos, 4 gols e 1 assistência. O futebol turco vai ficar bem competitivo agora nessa nova temporada. Até porque o Besiktas agora pode contratar um baita zagueiro, mas outros times já vinham contratando nomes importantes. O próprio Galatasaray mesmo tem montado um time muito competitivo. Agora vamos emendar futebol alemão com futebol italiano para falar do futuro do lateral direito francês, Benjamin Pavard, de 27 anos. Segundo informação do jornalista Fabrício Romano, a Inter de Milão chegou a um princípio de acordo para contratá-lo do Bayern de Munique. Negociação em 30 milhões de euros fixos, com a possibilidade de 2 ou 3 milhões de euros em bônus. Mas qual é a grande situação? Por que a negociação ainda não foi oficializada? Porque o Bayern de Munique está querendo contratar primeiro uma peça de reposição para a vaga do Pavard para só depois liberar o jogador. E o Pavard está bem satisfeito com essa demora, porque ele tem contrato até 2024 e quer ir embora de qualquer maneira. Então o Bayern vai tentar buscar um substituto para ele nas próximas horas para poder então liberá-lo para a Inter de Milão, que vai fazendo mais uma grande contratação no mercado. Agora vamos para a Inglaterra, onde por lá o Manchester City está finalmente contratando um substituto para o Mahrez, que foi jogar lá no Auali. Segundo informação do Fabrício Romano, o City já fechou com o Rennes da França a contratação do atacante belga Jeremy Doku, de 21 anos. Ele está sendo contratado num pacote total de 60 milhões de euros. O jogador já está acertado em salários com o clube e vai ter um longo contrato. Então Jeremy Doku será a nova opção para reforçar o lado direito do ataque de Pepe Guardiola. Ele é mais uma contratação, lembrando que o City na semana passada havia desistido do Paquetá por suposto envolvimento do brasileiro num esquema de apostas. Caso contrário, Paquetá também deveria ser oficializado ainda nessa semana. Doku é um jogador bastante promissor. Veloz, habilidoso, pode jogar do lado direito do ataque, do lado esquerdo. É constantemente convocado para a seleção da Bélgica. Pelo Rennes nessa temporada, nessa nova temporada, duas partidas até o momento e já tem um gol marcado. Agora vamos para a Espanha para falar do Real Madrid, que está querendo reforçar sua defesa e reforçar o seu ataque. Começando pela defesa. O Real Madrid agora, logo no começo da temporada, sofreu duas baixas importantíssimas. Tanto o goleiro Courtois quanto o zagueiro Éder Militão acabaram tendo graves lesões nos joelhos. Então, Militão, uma grande referência da defesa, vai ficar um bom tempo afastado. E o Real Madrid, após ter contratado um goleiro, no caso o Kepa, para a vaga do Courtois, agora mira um zagueiro no lugar do Militão. Segundo informação do portal The Daily Mail, eles estão de olho em outro brasileiro, o zagueiro Gabriel Magalhães, de 25 anos, que está hoje no Arsenal da Inglaterra. Inclusive, arrebentou pelos Gunners na temporada passada, quando eles quase venceram a Premier League. Ele já tem três jogos disputados na nova temporada e é um jogador que interessa muito ao Real. Um zagueiro canhoto, de bastante velocidade, força, sobe bem de cabeça. Então, ele é um candidato para substituir o Militão. Mas e aquilo? Além do Real Madrid, Gabriel Magalhães esteve recentemente também na mira de times da Arábia Saudita. E o Arsenal hoje tem uma postura bem clara. Não quer negociar um jogador com a importância de Gabriel Magalhães, de jeito nenhum. Agora, para fechar o vídeo, a gente fala sobre o jogador que é o sonho do Real Madrid para reforçar o seu ataque ainda para essa temporada. Segundo informação do portal The Mirror, o Real Madrid mira agora para os últimos dias da janela fazer uma proposta para tentar tirar Kylian Mbappé do PSG. Mbappé, inclusive, voltou recentemente ao elenco do Paris Saint-Germain, normalmente, até já fez um jogo na temporada com um gol marcado. E tudo isso aconteceu após a saída do Neymar para o Al-Hilal. Isso não é coincidência. É óbvio que o Mbappé queria a saída do Brasileiro. Mas não é porque também o Neymar foi embora que o Mbappé desistiu dos seus planos de ir embora do PSG na próxima temporada. Ele segue com a sua postura bem clara de que fica só até o fim do contrato, que é em 2024. Só que o Real Madrid, para essa temporada, ainda não achou o substituto para o Benzema. Eles têm jogado com o Vinícius Júnior e com o Rodrigo ali no ataque e contrataram como centroavante o Roselu, que, com todo respeito, não está no nível do Benzema. Então, agora, segundo a informação do The Mirror, o Real Madrid vai tentar, nos últimos dias da janela, fazer uma proposta pelo Mbappé. A ideia é fazer a proposta nos últimos dias mesmo para deixar o PSG pressionado e ficarem naquela situação. Ou aceitam essa grana agora, ou então correm o risco de perder o Mbappé de graça em junho de 2024. Então, o Real Madrid planeja, nesse momento, oferecer 120 milhões de euros pelo Mbappé. É um valor ainda distante do que o PSG vinha pedindo pelo jogador, que era ali mais ou menos 200, 250 milhões de euros. Mas, ainda assim, é aquela situação que o Real Madrid quer colocar. É isso ou nada daqui a um ano? Eu acho muito inteligente da parte do Real Madrid agir dessa maneira. Na minha visão, eles não podem ir para a temporada tendo o Roselu como substituto do Benzema. Ainda mais um time como o Real, que fez boas contratações, como, por exemplo, o Bellingham, vai precisar, sim, de um atacante de ponta. Então, imaginem um possível ataque com Mbappé, Vinícius Júnior e Rodrigo. Um baita ataque, com toda certeza. Então, eles fazem certo de, nos últimos dias da janela, tentarem colocar o PSG em estado de desespero. Agora, eu quero muito ver a sua opinião aqui nos comentários a respeito das notícias desse vídeo. Comenta a sua opinião aí, que eu quero muito saber o que você pensa. Então, galera, esse aqui foi o primeiro vídeo dessa terça-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto. Até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vinícius Júnior aqui. Valeu, falou e... Fui! Fui!